O que é o Guilherme? O que é o Guilherme? O que é o Guilherme? O Guilherme joga no Pituca Pituca pra direita Recebe Pedrinho Pedrinho balança Faz a fita Pedrinho chega Pedrinho pra esquerda Golaço Caralho, bonito gol, moleque Ó Achei que tivesse sido mais bonito Com a câmera de longe Achei que tivesse sido mais bonito O que tivesse sido mais bonito Mano, batou no cara O que é o Guilherme? O que é o Guilherme? Fica com elas, Juliano JP mais aberto, Juliano Que bolão dele O Guilherme A bola voltou pra fute Defesaça do goleiro Matheus Faz ali Vamos ver essa bola Do Quintana Cruzamento da área Vem um desvio Moleque, esse cara é na Série B, moleque É sempre um bagulho Bola Santista pela direita Autor do gol é Pedrinho A torcida do Santos já tá agoniada, né, moleque? Tipo assim 20 minutos segundo tempo Zero a zero Caralho Puta que pariu Cadê a porra do gol? Porra É foda, moleque O bagulho é foda mesmo A bola volta pra Pedrinho Pedrinho fez um gol Pedrinho, pé direito Toma Guilherme, meu amado Guilherme, meu amado Cara, então Tá sendo torcida por causa do bagulho lá do ano passado, né Do fim do campeonato, né Do quebra-quebra, né Ao redor do estádio Guilherme Pra ampliar Guilherme Pra fazer o gol Da vitória Guilherme Pra fazer o segundo gol Da reconstrução do Peixe Da Série B do Brasileiro De novo com ele Pedrinho Pé direito Ouviu, ouviu, ouviu E é gol legal Essa câmera Essa câmera Não é um impedimento Tá meio doido, né, cara Agora tá pegando essas câmeras Nos caras Completos Tipo assim Foda-se também, né Porra, pegando torcedor Pegando banco Antigamente era quatro câmeras Do mesmo lance, né Não sei se não tem Pesar o árbitro Então, eu vou te ver Agora tá pegando essa câmera Quem não tem Porque eu vou te ver E você tem E você tem E você tem E você tem